E aí caras, aqui é o Yerak, continuando aqui a mostrar alguns mods da edição de aniversário Dessa vez, a batalha dos campeões Stormcloak e Imperial pela Guerra Civil Acho que esse é um mod bem interessante, é um dos mais legais até porque, pô, todo mundo curte a Guerra Civil A maioria das pessoas vai no geral, curte a Guerra Civil E agora você vai poder escolher um lado numa mini-quest aqui, que não vai influenciar em nada na Guerra Civil Final depois, se eu não me engano Mas pelo menos você vai pegar aí um set de armaduras do lado que você preferir, né? Um set de armaduras é foda, inclusive, os dois são muito legais Eu tô aqui na The Drunken Huntsman, que é a taverna onde aquele que não deve ser nomeado dorme Esse quarto obscuro aqui, o canto mais negativo de toda Scaring E aqui no balcão tem, eu já fiz essa quest em live aí até, tá? Então já sei mais ou menos como funciona aí Mas vamos dar uma lida aqui Dizem por... tem que sair ali, senão não dá pra ler, né? Dizem por aí... Nas tavernas, sobre uma batalha em Whiterun entre os campeões Um Stormcloak e um Imperial Ainda que já esteja combinado esse encontro Os atores ainda não, ou seja, os campeões ainda não foram escolhidos, tá? Já marcaram que vai ter a batalha, mas ainda não escolheram os campeões dos dois lados Caraca, não faz ideia do que isso significa É o nome de uma pessoa, claro, tá? Mas deixou claro que o campeão dos Stormcloaks deve provar Deve se provar trazendo pra ele As peles de cinco ursos da neve Enquanto esse pedido parece ser meio difícil O rumor é de que já tem um guerreiro chamado Kidja Wolfclaw, ou garra de lobo, de Bruma Que já matou as feras e já seguiu seu caminho até Kynesgrove Que é a vila lá do lado de Windhelm Ou seja, já tá prestes a entrar pros Stormcloaks já Pelo seu lado, Legate Adventus Caecenius Não fez menção de nenhum ritual pra selecionar um campeão Isso faz você pensar se qualquer soldado iria Ou seja, meio que qualquer um serviria, né? No caso, a ideia é essa Tá, conseguimos aqui então Obviamente, pra qual lado iremos? Stormcloak, vamos ver pelo lado deles lá Pelo Imperial até porque, se eu não me engano Você precisa só convencer a pessoa a entrar, eu acho Eu tinha lido isso em algum lugar aí No caso, precisa ter um pouco de persuasão Ai, caraca, tá bom, courier Vaza, vaza, vaza Só precisa ter um pouco de persuasão E aí ele já iria te aceitar lá Caraca, eu ainda não fui pra Kynesgrove Vou ter que fazer um fast travel pro lado então Chegamos aqui, caras Onde ela fica aqui A gente poderia também matar 5 ursos aí Mas digamos que isso vai ser mais difícil Deixar ela dar mole aqui um pouquinho 90% de chance de... né? Não é possível Não precisa ser 5 necessariamente então Eu tava achando que era um 5 Por sorte, o meu pickpocket aqui Tava alto nesse... Tá em 100 na verdade Que eu tinha usado... Esse aqui é um save que eu tinha usado Pra lidar com o demônio de Whiterun aí, né? Ai, nem doeu Mas é um save que eu tinha usado Pra isso em específico Então, obviamente, não... Obviamente eu não tive dificuldade ali, né? Tava com 90% de chance E já tinha que dar muito azar Pra eu poder ser pego Vamos então aqui pro castelo Conversar com o povo Caraca, nesse save eu nem entrei no castelo Eu acho, velho Não tinha opção de viajar fast travel Não tem mesmo Tá preto ali em cima Ainda não foi descoberto Que bizarro Enfim Ah, tem um detalhe, tá? Que eu não mencionei no começo Se eu não me engano É... Você não pode ter escolhido um lado ainda na Guerra Civil Pra fazer essa quest Aí eu não sei se ela seria adaptada E você já iria automaticamente pro lado que você já... Pro lado que você já... Já apoia, entendeu? Essa primeira parte seria eliminada, talvez Já ia pular direto pra... Você selecionar Vamos supor que eu tivesse ido pro Stormcloaks Direto eu já ia poder falar com esse cara aqui Eu quero lutar pelo Stormcloaks Porque eu acho que a quest não ia ser simplesmente apagada, né? Os diálogos aqui não interessa traduzir, né? Porque... É naquele mesmo esquema Como é mod Não tem falas criadas pra isso E o cara só fala falas genéricas Igual eu falei ali Eu quero lutar como campeão pelo Stormcloaks Qual a missão? Aí ele... Ah, isso vai ser difícil Não sei o que Não fala nada sobre a missão, entendeu? Ah, eu vou fazer o meu melhor aqui Tá bom E lembre-se Mantém-se com os deuses E tudo vai dar certo Uma coisa assim Então é o que eu falei É o esqueminha E aqui a gente já tem o set já Relaxa Qualquer lado que você escolher Você vai pegar os dois sets, tá? Então você vai poder usar tudo Não tem perigo Aqui pra descobrir a localização Uma nota do cara aqui Nós desafiamos aqueles cães imperiais Para um duelo de campeões É claro O campeão deles vai ser No nome somente Qualquer um que lamba as botas do império Dificilmente pode carregar tal título Ou seja, eles vão colocar um guarda Um guarda não Um guerreiro qualquer Que tenha lá no batalhão E já era Não seria exatamente um campeão É por isso que nós precisamos encontrar Alguém merecedor De colocar esses tolos em seu lugar É... Eu já deixei que soubessem Que todo mundo soubesse Que quem desejar ser nosso campeão Deve se provar valioso Ao me trazer cinco peles de urso No caso a gente trouxe ali Eu acho que era tipo um pack de cinco peles Sabe? Porque já tinha o nome próprio da mulher lá É... Mas a gente poderia ter matado Cinco ursos normais também Se eles puderem matar cinco Desses monstros Ou se conseguir roubar De alguém que tenha matado Cinco imperiais Serão fáceis de colocar uma Faca na sua Enfim Dar fim a eles Ou seja Colocar um teste E aí qual que é o esquema? Os setes são um do gelo E um do fogo Enquanto o sete Stormclaw Que vai dar resistências a gelo E tudo mais E dano de gelo nas armas O Imperial vai ser fogo Mas são bem semelhantes Nos valores de armadura Então a gente vai ver o Imperial lá depois também Quando pegar Mas Aí eu aumento sua saúde em 75 pontos Aumenta a resistência ao gelo em 50% E o tempo de shouts é reduzido em 20% É um negócio apelom pra caralho Se você for guerreiro Você tem que usar essas paradas É um ou outro Eu acho que não tem set melhor no jogo Dobro dano de bashing Bashing se eu não me engano É aquele que você dá um golpe com escudo Enfim Ou é uma corrida na verdade Uma corrida com escudo Uma coisa assim Bloqueia 20% a mais de dano com seu escudo Aumenta a resistência ao gelo em 10% A espada O alvo leva 30 pontos de dano de gelo A saúde e a estamina Quando estiver usando esse elmo aqui Garante um aumento no valor de defesa Talvez existe um limite de defesa Que o personagem pode ter Eu não sei se ele tá querendo dizer aqui Que isso quebra um pouco esse limite Deixa passar o limite Eu não sei se é 500 Ou algo assim Mas acho que não Até porque mesmo com set completo Você não vai chegar nem perto disso Enfim Deve dar alguns pontos a mais de defesa No mínimo aí Interessante pra esse machado aqui O julgamento de Tsun A espada tinha um nome também Eu esqueci de olhar O alvo vai levar 50 pontos de dano de gelo A saúde e a estamina As botas A estamina regenera 10% mais rápido O que é excepcional pra um guerreiro Excelente E aumenta a resistência ao gelo em mais 20% Ou seja 20 da bota E 50 do negócio 70 50 da ramadura Se eu não estiver enganado Deu 70 aí Se você ainda for norte Que tiver resistência natural Você pode conseguir até imunidade a gelo É um negócio bem apelão aí Ataque de poder Custa menos 20% de estamina Então Aí Acabou que eu esqueci de equipar tudo aqui Nos últimos eu fui só pegando Peraí Peraí Pô Vou ter que tirar a minha coisa de moral aqui Que sacanagem Não vou usar o escudo Na verdade não importa Porque quando chegar lá Mesmo sendo um guerreiro Stormcloak aqui agora Ah não Não tinha nome não Era a espada do Stormbear mesmo Do urso da tempestade Que é o nome do set em si Enfim Vou colocar aqui Eu vou ter que dropar algumas coisas Senão eu não vou Nem conseguir andar até lá Pronto Já Deixei as coisas no No baú ali Aqui tá calda empinada Versão Stormcloak Da hora demais Armadura aqui E eu achei A Imperial ainda mais bonita Quem não viu Ah Você viu aí pelo menos na capa do vídeo Né Mas Se eu não tiver visto aí ainda Eu achei ela mais da hora ainda Mas Bem feita Não que isso aqui seja feia Mas a outra é Fodona E essa aqui é foda Mais ou menos isso aí Vamos viajar pra algum lugar perto aqui Quando a gente chegar lá Já vão ter Os dois grupos batalhando Ele mencionou ali Não é à toa na nota Que se ganhou de cinco ursos Vai aguentar cinco imperiais facilmente O que acontece Chegando lá Vão ter não só cinco imperiais Mas também Cinco Stormcloaks Quatro mais você Se eu não me engano Ou cinco mais você E seis do outro lado Acho que são cinco no total de cada um Mas enfim Vamos pra lá Chegamos aqui Eu acho que exclusivamente Pra esse vídeo Caldo Empinada Por ser uma Battle Mage Pode até lutar como uma Guerreira aí Vai Então A gente tem aqui Cinco imperiais Do lado deles Detalhe Reparem no set Os imperiais quatro Que estão muito de boa Com escudo de torre Mais espada Só um deles Que tá feito um estúpido Que veio mais desarmado Não veio sem um escudo Então Correndo mais riscos Aqui nós temos O campeão imperial Como eu falei Bem foda A armadura dele Muito no estilo romano mesmo Que é o que os Imperiais são inspirados Ficou extremamente foda E aí do lado do Stormcloaks A gente vem Cara Isso aqui é absurdo Uma mulher só com uma espada Mais nada A outra Com uma daga Ela veio pra uma luta De Caraca Um rogue Ataca pelas costas Então Você é muito efetivo Com a daga Quando ninguém te viu Quando você tá indo furtivo Ela veio pro meio do vale tudo Aqui com uma daga Essa tá pedindo Pra se ferrar Um com machadão Ainda bem Outro com machadão E pra terminar Outra com uma espadona Aqui até deu melhor Nessa vez Pelo jeito é aleatório Como eu falei Mais cedo eu fiz Em live Essa missão aqui Até E dos 5 3 ou 4 Tavam com Equipamentos bizarros Do lado do Stormcloaks Parece que os imperiais Vêm mais equipados E tal Com mais escudo Sempre E os Stormcloaks Aqui tinha Cara uns 3 Assim que não fazia sentido Principalmente de adaga Tinha um de adaga Também Eu achei Absurdo Vamos começar Essa bagaça Joga um atronate Por que não Por que não Não sei se eu boto Uma magia Restoration Acho que sim Vambora Um tempo bom Pra uma guerra Não é Então vamos começar Pelo imperador Otário Você tá brincando Com calda empinada Seu otário Menos um Detalhe Soldados Stormcloaks Morrem Molezinha Não que os imperiais Também sejam lá Essas coisas Mas se você ficar De longe olhando Os caras Acabam sem ninguém ver Aqui agora É porque Nas lives Eu vim com O personagem de lá One Hit Que é nível Muito baixo Como aqui agora Eu vim com calda empinada Com o Teodrinseiro Do lado Da outra vez Era a Lídia Coxolinha Vim com o Atronate Da Tempestade Já Da outra vez Era um fogo E olha lá Acabava a minha mana Em seguida O equipamento Até era o mesmo Mas vim todo fraco Então Todos os meus personagens Morreram Os meus aliados Dessa vez Sobreviveram Cinco Mostrando como Calda empinada Tá fodona Mas todos os aliados Tinham morrido Ainda tinha sobrado Acho que Três ou quatro Imperiais Pra lutar comigo Além do campeão Então obviamente Eu tive que usar esquemas E sair correndo por aí Pra sobreviver e ganhar Mas Dessa vez Deu tudo bom aqui Só pra dar uma olhada Nos itens Então Pode até equipar eles Pra vocês verem aí Um escudo de torre Bem mais estiloso Que o normal Até Dobro Dobro dano de bashing Também Aumenta resistência Ao fogo 10% Bloqueia mais 20% De dano Com seu escudo Acho que é igual Embora seja bonito Pra caro O Stormclaw também É bem bonito Também o escudo Aumenta resistência Ao fogo em 30% Aumenta resistência Ao Eletricidade Em 30% E aumenta resistência Ao gelo Em 30% Deixa eu dar uma olhada Rapidão aqui Bem diferentes As armaduras Essa aqui aumenta Saúde Resistência ao gelo Em 50% Ou seja Mais do que os 30% De lá E acelera O tempo Que você pode usar Shouts Seria o ideal Mais pra um Guerreirão Dar 75 pontos De saúde E reduzir os tempos De shouts Você usa bastante Também ajuda muito Agora esse aqui Agora esse aqui Dá resistências Gerais 30% Ou menos De dano mágico Que você vai levar No jogo todo Bem interessante Também O Elmo Quando sua saúde Está baixa Tem uma chance De dar ao usuário Ebonflash Aumentando a defesa Ebonflash É um dos feitiços De alteração Tipo tem lá Pele de pedra Pele de carvalho E tal Que dá defesa Pele de ebono Que é um dos melhores Até não sei se é o melhor Acho que tem pele de dragão Ah não sei Mas é um dos melhores Com certeza Então se você tiver Com saúde baixa Dá uma defesona Deixando mais difícil De te matarem A saúde regenera 10% mais rápido E aumenta a resistência Ao fogo Em 20% Aumenta o dano De combate A curta distância Em 10% A espadinha aqui Queima o alvo Por 37 pontos Alvos pegando fogo Levam dano extra Então a outra Tinha o benefício De ser de gelo Que também danifica A estamina E Talon Talon Se eu não me engano É tipo Uma lança Mas Espera aí Cara Essa tradução de talon Aqui Tá garra Talão E aí Fica complicado Pra traduzir pro português Mas é esse tipo De lança Em específico Que não é só A ponta da lança Se eu não me engano Não é só A ponta da lança Você pode ver Que aqui ele fica Praticamente um martelo No jogo inclusive Vai ser usado Como um martelo Você não tem lanças Enfim Não importa O alvo queima Com 62 pontos Alvos Chamas Levam mais dano Beleza Deixa eu só equipar Aqui o que faltou Foi o elmo E aqui temos Calda empinada Como soldada Stormcloak É o que eu falei Eu acho que armadura Stormcloak não Imperial Desculpa É o que eu falei Eu acho que armadura imperial Ficou mais da hora Ficou Cara É amedrontadora Se você encontrasse uma pessoa Assim no meio do nada Com essa cara De máscara Assim Lembra aquele filme O Conde de Monte Cristo Sei lá Era bizarro O cara com a máscara Quando eu era criança Eu assistia Era bizarríssimo Seria um negócio amedrontador Num campo de batalha Não que a dos Stormcloaks Não seja da hora também Mas essa aqui Eu achei que foi mais da hora ainda Então é isso Comenta aí se vocês gostaram Pra qual lado vocês iriam Pelo que vocês acreditam Se vocês são imperiais Ou Stormcloaks E pra qual armadura Vocês acham mais foda Independente de qual lado Você seja Igual por exemplo Eu apoio o Stormcloaks Mas eu acho Essa armadura imperial Que é mais da hora Então comentem isso daí também Era só isso nesse vídeo E até a próxima